Várias fita fudida que o mano passou na madrugada Várias memórias fudidas que eu tenho naquela pós molhada Meu banco é um chá de leio, com uma venda eu tô na estrada Eu ignorei, tudo na ligação Juro que eu tentei, juro que foi a intenção Me estive de segura, meio do cachê do show Comproca puro, metade de paião na rua Esse jogo não mudou, nunca tive vida a rua Fungi da cidade, acho que a barota suja Fazendo dinheiro, fumando maconha Repasso a droga, ela vem da colônia Levanto uma grana, suja de fato Eu lavo ela, junto os placo Saindo barras quentinhas do for Farpas na sua cara de rato Me diz o que você sabe de tráfico Pega a droga e fique tocado Duro no piloto, vai levar tapa Não corta meu chá pra gê dessa maconha cara Não corta meu chá pra gê dessa maconha cara Eu nem pago, pego de graça Ligas e ligas, liga pro certo Fecha pro certo, abre e apaga Com ninguém eu disputo espaço Ele sabe eu que sou o dono Daí você inveja pra caralho Daqui tudo vira sonho Tempo pra tu tomar Divide em dois slice Noi não vota só vai Marapa o cananás Boys in white No barraco do go Aqui tá zero o Vagabundiei o dia inteiro Sim, eu tenho um ru no braço desse peço Sim, eu tô no modo merlin maconha Não se engane a todo tempo eu tô atento Um olho no gato, outro no peixe Eu não tô vendo Tô vendo todos esses mano com a pé Acidentalmente dei um peço Sarrafia e as garoupa desses leis Gerando uma paz de certo Essa bosta é furada Vem pra base, vem Nunca mute, é o bicho Sacanagem, hein Show privado, só ilícito Pula a frase, hein Vai da merda, sobe E ela que é neném Aldema, pique Solta um cê na gente Vem cá, bebê, bebê Cagão cai na trunca Cara de buceta O preço da meta Senta na minha benda Joga essa buceta Eu vou vir além Querem minhas letras Mano, eu tô pras vendas Neverland tenta Você não aguenta